Existe uma luz que brilha e um sol que me aquece Existe um som que me arrepia e um amor que me favorece Existe uma luz que brilha e um sol que me aquece Existe um som que me arrepia e um amor que me favorece E hoje eu sei que este amor morreu por mim se entregando em meu lugar E então, minha vida eu vou te dar Hoje, eternamente, eu sempre vou te amar Pois eu sei que este amor morreu por mim se entregando em meu lugar E então, minha vida eu vou te dar Hoje, eternamente, eu sempre vou te amar E hoje eu sei que este amor morreu por mim se entregando em meu lugar E então, minha vida eu vou te dar Hoje, eternamente, eu sempre vou te amar Eu sei que este amor morreu por mim se entregando em meu lugar Onde eu sei que este amor morreu por mim se entregando em meu lugar Legenda Adriana Zanotto